Fala pessoal, que o Internacional está tendo problemas com o ataque, todos nós sabemos. Mesmo diante da goleada em cima dos reservas do 9 de outubro, por 5 a 1, o ataque do Inter não funcionou. Dos 5 gols, 3 foram feitos por um volante, Rodrigo Dourado, um pelo Estevam, que é um meia reserva e outro gol contra. Ou seja, apesar da superioridade técnica, apesar do amplo placar, o ataque do Inter seguiu passando em branco. E diante disso, a diretoria colorada tem procurado opções, afinal, alemão, até agora, não firmou. E Wesley Moraes, que a diretoria do Inter e a torcida tinham grande esperança, principalmente devido à passagem pelo futebol inglês, também não mostrou para o que veio. Uma das opções é Thiago Galhardo, que voltou agora do Celta de Vigo e, como eu trouxe a informação para vocês em um vídeo anterior, a pedido de Mano Menezes deve ficar, deve ser testado pelo treinador colorado. Mas nesta quinta-feira, os colegas Juliano Machado e Gabriel Lemos, da Rádio Inferno, apuraram uma importante informação sobre Abel Hernandes. Sim, o Abelito, que jogou há pouco aqui no Internacional. E o Inter, na noite desta quinta-feira, também emitiu uma nota oficial respondendo graves acusações feitas pelo jornalista Guerrinha, da Rádio Gaúcha. Então, eu vim conversar com vocês neste vídeo sobre estes dois assuntos importantíssimos. Mas antes eu te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, não conhece o conteúdo, gosta de ficar muito bem informado sobre o Inter, saber opiniões, ter um espaço saudável para discutir sobre o nosso Clube do Coração, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho, que ajuda muito com o crescimento do canal. E isso eu bato em cima de todos os vídeos. Clica no sininho para tu ficar sempre muito bem informado. Tu clicando nele, tu ativa as notificações e todo vídeo, toda live nova, tu é notificado no celular, na tua televisão ou no teu computador. E também eu te convido para deixar o teu like neste vídeo, que ajuda demais com o algoritmo do YouTube e valoriza o trabalho, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar com as informações, então. Vamos começar falando sobre o Guerrinha. No programa Sala de Redação, o jornalista Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, fez graves acusações contra a diretoria do Inter Nacional. Segundo ele, a diretoria do Inter, a atual gestão, teria usado jornalistas e influencers para queimarem Rodrigo Dourado. Segundo ele, a diretoria não teria mais interesse no jogador e estaria usando jornalistas e influenciadores digitais para acabar queimando o jogador diante da torcida. Esta é uma grave acusação, é uma grave denúncia e que foi feita pelo jornalista Guerrinha sem apresentar qualquer prova. Pois bem, nesta quinta-feira, o Internacional, agora há pouco, na noite desta quinta, emitiu uma nota oficial, repudiando as declarações do Guerrinha, afirmando que não são verdadeiras e dizendo que entraram em contato com o jornalista para esclarecerem os fatos, esperando que ele falasse sobre o assunto, desce a versão do clube que entrou em contato com ele no ar no programa sala de redação desta quinta, mas que o Guerrinha não falou sobre o assunto, não deu a versão do clube no ar. Diante disso, o Internacional sentiu ser necessário emitir esta nota oficial, afinal, foi feita uma acusação gravíssima no ar, sem apresentação de provas, mas o mesmo jornalista não abriu espaço para que o clube esclarecesse, desmentisse a sua declaração. A diretoria do Internacional disse que o clube valoriza os seus ativos, valoriza os seus jogadores e valoriza os jogadores da base. E repito, repudiou, disse que é mentira a declaração de Adroaldo Guerra Filho. E é algo que nós não estamos acostumados com o Internacional, afinal, nós vemos muitas declarações mentirosas, declarações mentirosas por parte de alguns colegas de imprensa, no rádio, na televisão, e a diretoria do Inter não costuma se manifestar publicamente, mas desta vez se manifestou e a nota oficial está lá no site do Internacional. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para tu ir lá e acessar. E bom, vamos falar agora sobre Abel Hernandes. Abel Hernandes é um jogador que, apesar de ter saído do Inter, segue muito identificado com o Internacional. Mesmo após sua saída, mesmo no período em que estava no Fluminense, postou histórias de seu filho usando camiseta do Internacional e, nesta quinta-feira, inclusive, postou em suas redes sociais fotos treinando com a camisa do Inter. E, inclusive, não é uma camisa de quando ele jogava por aqui. É uma camisa nova do Internacional. Ou seja, o jogador certamente comprou a camisa do Inter. Isto mostra que ele segue identificado. Inclusive, em diversas vitórias do Internacional, Abel Hernandes tem comemorado nas redes sociais. Então, apesar do curto tempo no Inter, apesar da curta passagem, Abel Hernandes pegou um carinho muito grande pelo Internacional, entendeu o tamanho do clube, entendeu as causas também que o clube defende e tem se mostrado identificado, então, com o Inter. Pois bem, diante destas fotos que o Abelito postou nesta quinta-feira uniformizado, com as roupas, com as vestimentas do Internacional, os jornalistas Juliano Machado e Gabriel Lemos, meus colegas da Rádio Inferno, apuraram se já houve algum interesse do Inter no atacante. E, pois bem, houve. O Internacional recentemente sondou a situação de Abel Hernandes. Sondou se ele gostaria de voltar ao clube. Atualmente, o jogador está no México, no Atlético San Luis. Tem cláusula de rompimento com o clube, ou seja, se o Inter quiser o jogador neste momento, tem que pagar multa. O jogador não tem como ser de graça. Então, seria algo que neste momento custaria os cofres do clube. Mas, ao meu ver, é uma opção que me agrada muito. Primeiramente, porque tem futebol. No Internacional, apesar de não ter conseguido se firmar como titular, porque tínhamos Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro, quase sempre que entrou, acabou mostrando um bom futebol, acabou marcando gols decisivos, inclusive naquele Grenal, que o Internacional venceu sob o comando de Abel Braga. Então, um jogador que, ao meu ver, tem qualidade. Ao meu ver, hoje seria titularíssimo do Internacional e é um cara identificado com o clube do povo. Então, neste momento, há sim um interesse do Inter pelo jogador. Há sim uma sondagem do Inter pelo jogador. Não há proposta, mas, ao meu ver, já é um primeiro passo. Mas me diz aqui embaixo, tu toparia Abelito de volta ou tu acha que o Internacional deveria ir atrás de outras opções? Ou melhor, tu acha que o Inter não deve ir atrás do Abelito e dar oportunidades para o Alemão e para o Wesley Moraes? Deixa aqui embaixo tua opinião, vamos trocar essa ideia por aqui. Ao meu ver, repito, Abelito chegaria, fardaria, seria titularíssimo no Internacional, dada a inoperância do ataque colorado neste momento. Mas diz aqui embaixo, deixa tua opinião e, novamente, te convido. Se é a tua primeira vez por aqui, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho que tu ajuda demais com o crescimento do canal, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.